Oi, tudo bom com você? Você tá feliz? Pois então, hoje eu tô aqui com o Cortázio. Fala, galera! E a gente vai conversar sobre a base de tudo. O que é a base de tudo pra você? A base de tudo é a base de tudo. Não é? É isso, é isso, é isso. Foca nisso que é sucesso. Tá, mas vamos lá, Real. A questão aqui, na verdade, a base de tudo, na real, é caráter. Boa. Porque se a gente tem conhecimento, tem habilidade, tem tudo que precisa ter, mas não tem caráter, não vai resolver nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Vamos dizer assim, né? A gente pode ter todas as habilidades técnicas possíveis. Exato. Mas se você não tem ali o que é o principal, o que é o caráter, acabou pra você. Não resolve porcaria nenhuma. E aí, eu tava refletindo, tava conversando sobre isso há uns dias atrás, e aí me veio a questão. Então, quem é que tem mais caráter? Diga. Tony Stark. Ele já segurou o riso aqui. O Capitão América. Um, vou botar os dois cenários. Um levantou o meu nível. Me ajuda a lembrar desses personagens. Pois é, vamos lá. O Tony é o quê? É o Homem de Ferro? Isso, é o Homem de Ferro. Gente, a pessoa não sabe quem é o Tony Stark. Mas é isso mesmo. É, é o Homem de Ferro. Então, pra te coisar, vamos lá. Contextualizar agora. Me explica esse treino. Ele é um playboy. Playboy, não sei o quê. Filantropo. Milionário filantropo. Filantropo. Pois é, é isso aí. É, só que gosta de aparecer. Ele já, ele mesmo já fala que ele é uma diva. Ele chega fazendo entradas, triunfaz. Gosta mesmo de mostrar o que ele tem, o que ele faz. Só que ele foi o cara que teve coragem de... Ai, amor. Dizer, eu sou o Homem de Ferro. Teve coragem de se sacrificar, realmente, morrer, pra salvar geral. A sua avó é o planeta. Capitão América. Soldadinho, certinho, todo bonitinho. Crente. Engomadinho. Engomadinho, casalinho, arrumadinho e tal. Crente. Isso, eu acho muito legal. Ele é crente. Ele é crente, velho. Eu acho isso muito massa. Fecha parênteses. E ele teve honra, ele teve o caráter suficiente pra levantar o Mjolnir, que é o martelo do Thor, que só quem pode levantar é quem tem o caráter e a fibra de um herói, né? Ele fala isso. Olha só. Só que ele é aquele cara que ele é na dele, ele não fica mostrando as coisas que ele faz e tudo mais. Ele gosta de agir nos baixinhos. Exatamente. Você acha que dá pra dizer que um tem mais caráter que o outro? Depende do ponto de vista. Ah. Qual vai a sua reflexão aí? Eu acho que... Não sei, sabe? Eu acho que cada um tem uma peculiaridade. Cada um tem uma personalidade. Mas pra você chegar ao ponto de falar qual que tem mais caráter do que o outro, é você ser muito incisivo, sabe? Eu acho que pra você fazer um pré-julgamento de qual é um e qual é o outro, a gente tem que pesar muita coisa. É verdade. Pesar, colocar na balança assim... Muito detalhe, né? Muito detalhe. Exatamente. Pois é. Exatamente. Hã? Ele não quer responder. Tá saindo pela tangente. Mas enfim, por que que veio isso na minha cabeça? Porque muitas vezes, e trazendo isso pra realidade que a gente tá vivendo, desse novo líder, esse líder que tem que agir, em meio a isolamento social, então só tem internet pra agir e tudo mais. O cara, normalmente, o cara que é como o Tony, a gente fala que é um cara metido, exibido. Soberbo. Soberbo. Eu faço, eu sou e não tô nem aí pro que os outros vão pensar. Exatamente. A gente tende a olhar pra essa pessoa como um mau caráter, como a gente olhava pro Tony Stark no primeiro filme. E tende a olhar pra pessoas que fazem tudo na mãe, é quietinha ali, na deles e tal, como o Capitão América, como pessoas de ótimo caráter. O herói, né? O herói, exatamente. Escudo, cabo, aquela coisa toda. Só que aí é onde a gente tá vivendo agora. Será que mostrar o que você faz te torna menos merecedor? Te torna sem caráter? Porque você está mostrando o que você faz? Eu creio que não. Não? Claro que não. Claro que não. Pois é. Certeza que não. Pois é. Só que a gente... E isso realmente me veio à mente pensando no líder. Porque muitos, muitos líderes hoje se mantêm calados porque eles não querem ficar mostrando. Não vou ficar... Ah, vou ficar exibindo minha célula que tá bombando. Ah, vou ficar aqui falando do que Deus fez na minha vida? Não. Ah, vou ficar exibindo o carro que Deus me deu. E às vezes as pessoas, elas trazem isso como... Não, não vou mostrar. Não posso fazer isso. E se sentindo mal, se mostrar. E, Maju, isso que você falou bombardeou minha mente agora. Porque deixa eu te falar uma coisa. Você concorda comigo que... Olha que louco essa parada, velho. Olha que louco. Você falou isso aí e, velho, Deus me cutucou aqui. Massa. Você acredita que uma pessoa que tá no mundo, certo? Eu sou líder de célula, cara. Minha célula, eu tô dando célula. Agora, rompeu barreiras geográficas. Eu não só me concentro aqui em Brasília, onde nós estamos, mas eu posso ter pessoas assistindo minha célula lá no Nordeste, no Norte, no Sul, quiçá fora do Brasil, né? E deixa eu te falar uma coisa. As pessoas, elas, no primeiro momento, antes de te conhecer, elas vão olhar pra você pelo que você é internamente ou pelo que você tem? Pelo que a gente tem, né? E aí, a galera quer ficar o quê? Perto. Exatamente. Quer te conhecer melhor. E isso que você falou é sinistro, porque o líder, ele meio que quer, né, ficar ali nos bastidores e pra trás dos holofotes, mas é exigido um tempo que nós precisamos dar cara a tapa. Chegar e falar, e aí, galera? O negócio é o seguinte, eu sou cortaz, eu vou falar do amor de Jesus, não importa como seja, mas vamos jogar pro alto. Exatamente. E eu tava conversando com o pessoal quando eu comecei a ter esse vislumbre, e eu falo, cara, antigamente, o evangelista era o cara que chegava correndo, berrando a plenos pulmões, olha, a guerra acabou, a gente venceu, tá de boa, o exército não precisa sair. E ele berrava, ele tinha que ser visto, ele tinha que ser ouvido. E agora, a gente tende a... Ai, não, mas quem faz isso é a gente do mundo. Ô! Cara! Se nós, né, se nós não nos adaptarmos às pessoas, ao contexto, ao estilo em que elas vão nos ouvir... Vão receber a mensagem? Acabou. Como que a gente vai ganhar essas pessoas? E se a gente pega lá o podcast do Bispo com o Brunão, eles tão falando exatamente disso, que o avivamento é esse momento que a gente pega as novas tecnologias, o novo momento, e renova, e vamos, vamos fazer conforme a gente precisa fazer pra ser ouvido. Exatamente. Não é ficar fazendo o que tava já sendo feito. O que tava sendo feito, deu certo até aqui. Daqui pra frente, você precisa fazer uma coisa diferente. Eu amo essa frase. É maravilhoso. Ela tá de quebra essa mesa. Ela é muito top. Caraca! É desse jeito. E, assim, boa nova, a gente tem. Mas tem muita gente aí que tem também. E, assim, o cristão, o líder, ele acaba ficando calado e deixando que as pessoas do mundo falem uma novidade pra galera. Exatamente. É que bom seja, mano, tem gente por aí trazendo evangelho também, só não é o mesmo que são. Mas, Ju, nessa pandemia, nessa quarentena, o que teve de cantor sertanejo hino da cara-tapa no YouTube fazer acontecer? Nossa! O que teve de famosinho aí hino da cara-tapa pra poder divulgar, pra poder mostrar a sua arte. E nós que somos cristãos, chamados pra esbalhaçar o inferno, pra pisar na cabeça do capiroto. A gente vai ficar de mimimi? Ah, pelo amor de Deus. E é o que tá acontecendo, Ema, a gente fica de mimimi porque... Ai, mas vai parecer que eu sou mentindo, mentindo, caramba, velho! E eu posso cutucar? E eu posso cutucar? Se você tá com vergonha de aparecer é porque você não sabe o potencial que Deus colocou dentro de você. Ai, você é tão gentil. E você não sabe onde você vai chegar. Exato. É muito gentil. Eu ia dizer que você é frouxo mesmo. É, eu sei mesmo. Tanga frouxa. Tanga frouxa. Porque, gente, cara, se não for nós, quem será? Não é verdade? Pois é. Pois é. É isso. É isso. E isso, essa coisa tava me incomodando muito. Muito mesmo. Porque as pessoas estão fazendo, as pessoas estão dando a cara tapa, as pessoas estão mostrando o que Deus faz, o que Deus faz não, o que o mundo faz, o que a empresa faz, o que... Mas a gente... E eu falo, gente, porque a gente sempre pode fazer mais. Mesmo se você estiver fazendo, você pode fazer mais. A gente sempre pode dar um jeito de fazer algo a mais. Sempre. Então, a gente fica parado, deixando que o mundo fale e a gente fica quietinho. O Brunão falou uma coisa no tal, no tal, foi na clínica da visão do ano passado, que alguém ficou falando assim pra ele, cara, você fica mostrando seu carro, sua casa, é muito grande, você fica esbanjando, você fica... Como é que é que o pessoal fala? Aquele pessoal... Esbabando? Fala alto aí. Ostentando. Ostentando. Boa. Cospi tudo. Se a pessoa fica ostentando, você vai ficar ostentando isso e ele fala, poxa, você tem razão, vamos fazer o seguinte, quando você parar de dar testemunho da vida da sua filha que Deus salvou, eu vou parar de dar testemunho na salvação do meu bolso que Deus deu. O que é isso? É isso. Tem gente que vai ter um testemunho de saúde, tem gente que vai ter um testemunho de vida emocional, tem gente que vai ter testemunho da vida financeira e não tem problema. Exatamente. Porque a vida financeira às vezes as pessoas escolhem se calar. Certo? E o ministro... Bruna, bruna. Mas, Ju, isso serve para o ministério? Não, cabeção! Não serve só para o ministério. pelo amor de Deus, o ministério foi o exemplo mais gritante, eu acho que mais angustiante dentro de nós sobre esse assunto, porque, né, é o reino de Deus e tal. Mas isso, você vai usar para a sua vida inteira, mano. Todas as áreas. Se você ficasse quieto na sua empresa, você teria chegado aonde? Encanto nenhum. Se eu não tivesse mostrado meu potencial, se eu não tivesse extraído aquilo de melhor que eu tenho, as minhas habilidades, as minhas competências, o meu próprio caráter, né, a minha índole, não teria chegado a lugar nenhum. Porque ninguém ia ver, né? Se você não se mostrasse. Quando a gente tem um currículo, quando a gente tem um portfólio, a gente tem que mostrar, porque senão as pessoas não vão conhecer a gente. E as pessoas só vão nos conhecer vendo os nossos resultados. E o que você falou, né, que as pessoas, isso é muito marketing e é muito real. As pessoas, elas vão ver em nós coisas e vão ali querer estar perto de nós. E a gente tem que botar para fora o que a gente quer. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas só vão nos seguir se nós inspirarmos ela. para inspirar, precisa de quê? Então, por exemplo, uma empresa, ela só vai querer contratar a gente se a gente tiver o quê? Referências boas. Aquele cara, ele foi top na empresa XYZ que ele trabalhou e agora eu estou trazendo ele. Tanto é que quando a gente traz para esse âmbito empresarial, profissional, é muito interessante um conceito, agora me fugiu o nome da pessoa. Mas ela pegou e falou bem assim, eu não contrato ninguém que está desempregado. por quê? Porque se o cara está desempregado é porque ele não teve habilidade e competências suficientes para estar em um lugar apto que é o que eu busco. Então, por exemplo, ele falou, olha, eu encontro as melhores pessoas indo nas melhores empresas, indo nos melhores cargos e fazendo propostas maiores para que elas possam estar comigo. Caraca, sentiu aí? não pede demissão do emprego que você não está satisfeito. Começa a procurar outro emprego empregado, querido. Ou então faça mais, né? Ou então, tipo assim, faz mais que aí a concorrência vai vir a tua. Exato. E mostra, né? Tem que mostrar porque senão a concorrência não vai ver, não vai resolver nada. Exatamente. Bem, eu falo isso muito para os meus clientes, alguns amigos que veem, ah, eu acho que eu vou pedir demissão porque eu não estou gostando muito desse emprego. Larga de ser preguiçoso, vem, vai pedir demissão porque não está gostando. Vai trabalhando e vai fazer um pouco a mais porque você vai ter que ir atrás, você vai ter que mandar currículo, você vai ter que se reinventar para justamente você ir para o lugar que você quer, ir para um lugar mais alto. Então tem que pôr a cara de qualquer forma e isso não te diminui. Fazer as pessoas conhecerem o seu potencial não te diminui. A gente no último podcast falou do ser, parecer e aparecer. O aparecer, ele tem uma função, ele não é só para te encher de louros. Não é para você virar a última bolacha do pacote, enfim. Não, você vai ter uma função para o aparecer. Qual é o teu propósito com o aparecer? Tu quer virar um músico incrível, cabuloso, por quê? Quer? Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. E o propósito, ele está muito alinhado ao caráter, né? Vai se conectando, né? Sim. Vai virando um processo. Porque o cara que realmente não tem caráter, ele vai querer aparecer de forma vazia. Ele vai querer aparecer, mas não vai agregar nada na vida de ninguém. E o tempo dele é no curto prazo. Só vai ter médio, longo prazo quem realmente tem o caráter ali impresso. quem tem caráter. Exatamente. Quem agrega na vida dos outros. E só agrega no outro quem tem caráter. Exatamente. Porque quem não tem caráter espalha. Isso. Você só consegue ser naturalmente e de verdade aquilo que você está cheio. Eita. Dorme com essa, querido. Vamos ficar por aqui, então? Vamos ficar por aqui. Deixa essa última aí só pra cutucar a sua cabeça. E é isso. Se você gostou desse podcast, não deixe de deixar um comentáriozinho com a gente, dá aquele velho like, ativar o sininho pra você receber as notificações. Manda você querer no grupo da família e fala, opa, grupo errado, mas deixa lá. Todo mundo vai acessar de qualquer jeito. E vamos, vamos, vamos que ainda tem vários outros aí pra frente. Muita semana pela frente. É isso, galera. Grande abraço. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Corta.